Oi gente, o programa Em Tuas Mãos também se prepara para celebrar os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos um encontro marcado no dia 12 de outubro a partir das 5h40 da manhã na TV Meio Norte. Nesse programa você vai acompanhar uma matéria especial sobre como que a Arquidiocese de Teresina ajudou os fiéis a vivenciarem o ano mariano. Além disso, você acompanha também bons conselhos com o Padre Jardel Moreira sobre como os missionários podem ter Nossa Senhora como inspiração. E tem mais tudo sobre a história de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Nosso encontro é quinta-feira às 5h40 da manhã na TV Meio Norte. Eu aguardo você!